Como escrever um artigo no teu site em Wordpress. Bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Alton Bezerra. E a proposta do vídeo realmente é verdade. Eu vou mudar de sexo se você não aprender como é que faz essa bagaça aqui agora. Vamos lá. Eu fiz um pequeno esquete, um pequeno rascunho aqui no Word. Eu tenho que primeiro começar no Word, no bloco de notas, no WordPad, em algum troço que é de texto? Não, não tem. Só fiz aqui para manter a coisa um pouco mais didática. Mas, de fato, não tem. Você vai perder dois tempos se você inventar de fazer o teu artigo num editor de texto, como o Word, o bloco de notas ou o Hive Seja, e depois transpor isso lá para o Wordpress. Não faz, tá? Produtividade. Você vai perder tempo aqui. Não faça isso. Só fiz para ficar de forma didática. Vamos lá. Eu já até copiei o título para cá, 11 passos fáceis que você precisa seguir para escolher corretamente o produto como afiliado. É o título do meu artigo. Vamos lá. Se você não sabe aonde chega, acessa o teu painel administrativo no Wordpress aqui, em Posts, Adicionar Novo. Só clicar que ele vai abrir. Eu vou até fazer do zero aqui. Vamos lá. Post, Adicionar Novo. Vou pegar um ou outro aí que não saiba, mas é super fácil. Prontinho. Vou pegar de novo aqui agora o título que eu bolei. Beleza. O título está lá. Agora vem para o conteúdo. Eu vou pegar isso aqui. Gente, isso aqui é só o esqueleto, tá? Esse artigo não vai ficar pronto em, tipo, dez minutinhos, não. Não é assim que a coisa funciona, não. Tá? É só o esqueleto aqui. Então, vamos lá. Esse artigo, ele vai falar sobre como os afiliados, você que vai se afiliar lá no Hotmart, Eduz, Clickbank, Monetize, enfim, qualquer plataforma de afiliação, como é que você vai escolher o produto, tá? Quais são os passos aí? Eu elenquei nove aqui e botei aqui, ó, esses nove passos aqui. O que eu vou fazer de cara? Eu vou dar aqui um espaçozinho. Aqui, ó, merece um... Eu vou escrever, tá? Parágrafo curto, tá? Sei lá, com mais... Com mais ou menos... Oi, tá tão difícil hoje, hein? Com mais ou menos... Bota aí cinco linhas. É, então isso é regra? Não, não é regra não, cara. Não é regra não, tá? Cinco, seis, sete, oito, dez, enfim. Você vai ter que ajustar isso ao teu tempo de escrita, ao teu mercado, a tua demanda e por aí vai. Vou dar mais um espacinho aqui. Vou incluir uma barra, ó, isso aqui, ó, linha horizontal, só pra separar. E aí começam os tópicos. Dentro desses tópicos, eu vou escrever um texto, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Na frente de issue, eu vou dar um enter aqui. Na frente de comissão, um outro enter. Preço, enter. Fórmula de comissionamento, enter. Temperatura, enter. Página de vendas, enter. Vídeo de vendas, enter. Acho que esse vídeo aqui faltou um acento, né, doido? Isso, ó. Conteúdo, tá. Enter, enter aqui, enter, enter aqui e enter aqui, tá? Gente, eu tô escrevendo o artigo e depois eu vou salvar como rascunho, tá? Não vou publicar, não. Vamos lá. Nixo. Pra que que eu dei esses entries aqui, ó? Eu vou ter que pegar cada um desses tópicos aqui, ó. Marca como cabeçalho 2. Eu ia usar o termo técnico, que é o Reading 2, H2. Só que esquece, abafa isso, abafa esse caso. Esquece termo técnico. O WordPress não foi feito pra complicar, foi feito pra facilitar. Ponto. Marca como cabeçalho 2 aqui. Você vai marcar cada subtítulo aí do teu artigo como um cabeçalho H2, tá? Elton, por quê? Bom, pra eu te explicar isso aqui, eu teria que te dar uma aula de HTML, de marcação HTML, de SEO, bom, enfim, eu vou evitar essa parte, mas confia em mim, marca como H2. Tá, e qual é o objetivo dessa bagaça aí que você tá fazendo? Botar esse troço todo como H2. Cara, o que todo mundo quer, ranquear esse artigo o mais breve possível na página 1 do Google, na página 2 e por aí vai, tá? Beleza, eu já marquei todo mundo como H2. Esses são os tópicos, tópicos. Nicho, aí aqui eu vou botar. Escrever aqui, botar assim, um parágrafo com mais ou menos, é, não é regra? Não, também não é regra não, tá? Mas, assim, eu uso isso aqui como no meu modo de escrever artigo, tá? Dez linhas e, se tiver mais, ah, posso ter 30? Pode, mas você vai dando pontos de respiração, você vai querendo blocos, tá? Três linhas, dá um espacinho, três linhas, dá um espacinho e assim vai. Isso chama ponto de respiração, isso facilita a leitura. Então, beleza. Agora eu vou fazer a mesma coisa, tá? Gente, esse é o rascunho, tá? Rascunho. Pronto. Eu vou manter esse padrão aqui, ó. Vou desplicar. Opa, ó, aqui deu esse erro. Se por acaso pra você der esse erro aqui, ó, quando eu copiei, ó, ele veio junto com o cabeçalegador. O que que eu faço? Eu seleciono essa linha aqui e marco como parágrafo, tá? Aqui tem que ser parágrafo. Vamos lá. Aqui, aqui. Eu sei que é chato, tá? Essa aula é chata pra caramba, mas é assim que você vai escrever. Se você quer ranquear o teu artigo no Google, é isso que você tem que fazer. Beleza. Então, o meu esqueleto tá pronto, tá? Eu vou... O título tá pronto aqui. Aqui eu vou fazer um parágrafo curto de mais ou menos umas cinco ou oito linhas. Pode até ser dez, né? Desde que eu ponha pontos de respiração, pelo amor de Cristo, não me ponha dez linhas uma embaixo da outra. O leitor vai saturar. Ele vai encher o saco. Ele não vai conseguir ler isso, tá? O olho humano, ele não vai conseguir reter atenção pra que mantenha dez linhas consecutivas. Isso não é uma boa prática de escrita de artigo, sobretudo em tela, sobretudo no meio digital. E aí eu vou falar sobre... vou fazer uma breve apresentação. Não vou fazer agora. Lógico, tá? Porque não é do teu interesse. Tem que saber disso. Mas você vai ter que fazer isso pro teu mercado. Ah, eu tô vendo o seguro de carro. Tá bom. Você vai botar aqui um parágrafo curto sobre o seguro de carro. Sobre... Assim, prepara o leitor pra o que ele vai ver no teu artigo abaixo. Tipo, nesse artigo você vai aprender. Aí você alenca ali cinco tópicos. A, B, C, D, A. Bom, é isso que você vai fazer aqui. Você vai introduzir. Cara, quem já fez redação pra faculdade, vestibular esse estrégo aí? Cara, é a mesma coisa, cara. Eu lembro que na minha época de vestibular, era uma coisa categórica. Filho, introdução, desenvolvimento e desfecho. Acabou. Não tem que ficar recriando roda, recriar o fogo. Não, o fogo já foi feito e a roda também. Então, mantenha o simples. Quando você dominar a técnica basal, a técnica, vamos dizer, elementar, aí sim você começa a fazer firula e começa a variar a tua estratégia. Primeiro técnica, depois estratégia. Joia? Vamos lá. Então, é isso que você vai fazer nesse parágrafo curto aqui. Nicho. Eu vou agora aqui, quando eu for escrever esse artigo, eu vou terminar esse vídeo e vou começar a escrever esse artigo aqui. Agora é o meu time show. É o tempo que eu tenho pra pegar o que eu tenho na minha caixola, na minha cabeça e explicar pro leitor o que é o tal do nicho. Vai, eu vou falar um pouquinho de mercado, submercado, nicho, subnicho e por aí vai. Comissão. Assim, você talvez não esteja entendendo o que é isso. Nicho, comissão, por isso não importa. Só estou dizendo que... Opa, perdão. Essa é uma tática, é uma técnica, pra que você consiga escrever um artigo com qualidade usando as chamadas tags H2. Olha só, tem mais, tá? H3, H4, H5. Evita perder muito tempo. Se você quiser pesquisar lá no YouTube, chama de... Como é que você vai pesquisar isso? Acho que marcações H2, marcações H3, tá? Isso você vai estudar dentro de uma disciplina chamada SEO, tá? S-E-O. Ok? Então, o que eu estou espaçando é o protótipo, é o modelo de como é que você vai fazer todos os teus artigos. Então, vou seguir esse padrão aqui pra todo mundo. E o que está faltando aqui ainda? Texto. Perdão, imagem. Então, eu vou tentar fazer o seguinte. A cada título aqui, ó, eu vou dar... Tipo, aqui antes, ó, eu vou botar uma imagem, tá? Preço. Aqui, ó. Adicionar mídia no WordPress. Deixa eu ver se tem qualquer imagem aqui, só pra dar de exemplo pra vocês. Ué. Ah, tá. Achei que estava vazia. Vou botar aqui, ó. Só esse logotipo aí, louco aí. Só pra simbolizar que vai ter uma imagem ali. Nossa, a internet hoje não está ajudando, né? Beleza. Veio uma imagem pra cá. Uma imagem pequena, está alinhada ao centro. Eu posso, se quiser, alinhar ela à esquerda, tá? Ou à direita, que é o que eu gosto mais, tá? E por aí vai. Então, pra cada título desse aqui, H2, tá? Chama de título H2. Você vai ter um conjunto de... Um pequeno parágrafo aí com oito, dez linhas e uma imagem, ok? Lembre-se de, nessa imagem, colocar a tag alt dela. Se você não sabe o que, eu vou te mostrar. Você vai editar aqui, texto alternativo. Pelo amor de Deus, não deixe como está. Você bota no texto alternativo, na tag alt, que chama. Eu vou evitar usar termo técnico. Termo técnico é tag alt. Mas, tá, leia como texto alternativo. Você vai ter que botar ali a palavra-chave, essa palavra, essa imagem faz referência. No caso aqui, eu pôr em alguma coisa relacionada com preço, deixa eu ver, preço do infoproduto, tá? Alguma coisa desse tipo. Infoproduto, preço, preço, infoproduto, por aí vai. Bom, deixa eu apagar isso aqui pra não me enrolar depois. É isso, cara. O essencial é isso aqui. É assim que você vai fazer. Eu não acabei ainda. Cara, se esse artigo for demorar três horas, eu vou ter que ficar aqui plantado que nem batata? Não, não vai. Você vai salvar como rascunho. É o que eu vou fazer agora. Agora são 11h41, que é 11h, quinta-feira, são 11h41. Eu vou parar pra almoçar agora, sem estresse, que é, salva como rascunho. Deixa eu salvar aqui. Gente, isso é o essencial de escritura de artigo, tá? Tem os passos mais avançados, que é a otimização com o plugin do Yoast. Tem definição de categoria, né? A qual categoria, eu não vou assim, eu não vou dar uma aula de WordPress aqui, tá? Mas é o essencial. Para os meus clientes, por exemplo, eu já entrego o site em WordPress pronto, com o plugin da Yoast instalado, e ensino o cara a usar esse plugin. Esse plugin ajuda em quê? Ajuda a ranquear o conteúdo, no caso aqui, o artigo, tá? Lembrando que quando você fala de conteúdo, você fala de um artigo, de um vídeo, de um podcast, tá? Por falar nisso, ó, você poderia perfeitamente, aliás, até deve, colocar um vídeo nesse teu artigo aqui, tá? Você vai lá no YouTube, copia a URL, tá? Botão direito, copiar, e chega aqui, ó, puf, botão direito, cola. Ele vai puxar o vídeo pra dentro desse artigo aí. Ah, vamos lá, já salvei como rascunho, né? Deixa eu ver, tá, tá salvo como rascunho já, status, ó, rascunho. Ele não tá publicado, não, tá? Se você for lá no meu site agora, ele não vai estar lá. Não, ele não, ele não está presente lá no meu site agora. Porque tem muita coisa pra fazer ainda, botar as imagens, botar algumas imagens, botar alguns vídeos, fazer, definir em qual categoria isso aqui vai aparecer, definir a imagem destacada pra essa, pra esse artigo aqui, tá? Isso é muito importante. Depois, ó, o mais, que eu acho até mais complicado, fazer a otimização, peraí, tá aqui, ó. O Yoast SEO, é o plugin pra SEO que eu uso dentro do WordPress. Nos meus projetos, todos, e nos projetos dos meus clientes, todos também, tá? Porque tem, cara, só sobre isso aqui eu daria uma aula, uma aula completa, tá? Assim, até um curso completo sobre instalação do SEO, utilização, tá? Resumidamente, você tem que entender que você bota aqui uma Fox Keywords, que é uma palavra-chave foco. Exemplo, aqui vai ser infoprodutos. Então, eu estou dizendo, o plugin, pelo amor de Deus, me ajuda a otimizar esse artigo pra palavra-chave infoprodutos. De tal forma que, quando as pessoas buscarem lá no Google Infoproduto, eu quero que meu artigo seja o primeiro a aparecer, o segundo, o terceiro e por aí vai. Tá bom? Gente, esse vídeo já ficou mais extenso do que até merecia, né? Foi realmente só pra, vamos lá, resumão. Ensinar você como montar uma estrutura. Você pode fazer, como tá aqui, ó, no Word, tá? Você bota o teu título e bota os teus tópicos. Mas pode fazer também direto, que é o que eu aconselho, direto no teu painel administrativo do WordPress. E agora, eu vou parar pra mostrar agora, porque eu também sou urgente. E quando eu voltar, lembra que eu sou de Tomás Cunha? Salvei, né? Quando eu voltar, aí sim eu vou reabrir esse post aqui, ó. Ele vai estar lá. E eu vou, sim, colocar o conteúdo de cada título H2 desse aqui. Eu vou explicar, eu vou, enfim, escrever o meu artigo. Vou botar imagem, vou botar vídeo e por aí vai. Tá bom? Bom, falei pra caramba, é isso. Dá um joinha no vídeo se você gostou. Se tiver dúvida, comenta aqui embaixo pra eu entender qual foi a parte que você não entendeu. Até porque eu prometi mudar de sexo se você não aprendesse. Então, eu prefiro que você explique pra não ter que mudar de sexo à toa. Gente, paz e luz. Abraço e até o próximo vídeo. E aí, gostou do vídeo? Se interessa pelo assunto criação de sites e de blogs, então anota isso aqui, ó. Eu vou deixar aqui embaixo o link que você vai clicar, você vai pra uma página. É uma página de... Eu tô juntando um pequeno grupo de pessoas pra montar a primeira turma de criação de sites com o WordPress. Eu vou ensinar a um grupo de pessoas como é que hoje eu monto em casa um site em um dia. É um site que eu posso cobrar valores muito maiores do que eu cobrava há anos atrás. Quando eu fazia site, por um incrível que pareça, na mão, fazia no HTML, no CSS, no PHP. Tá aqui, ó. Eu fazia site na mão. Hoje eu não preciso mais disso. Hoje o WordPress facilita em, sei lá, 300% a minha vida. E, curiosamente, eu vendo a um custo muito maior, a um preço muito maior do que eu vendia antigamente. E é isso que eu vou te ensinar. É isso que eu vou ensinar pra esse grupo de pessoas. Como criar sites rapidamente e sites maravilhosos, lindos e, principalmente, responsivos com o WordPress. Tá bom? Abraço. Te aguardo lá. Tchau.